Caminho. Bom trabalho. O FISC tem mais canteiros de obras pela cidade. Devem ser fachada também. Fique de olho aberto e reporte se vir alguma coisa... Pra achar todos os canteiros de obras do FISC, eu tenho que recalibrar meu software de mapeamento pra ser mais preciso. Usando um pós-processamento de mapeamento aprofundado em fotos de lugares populares, deve resolver. E eu já sei com qual vou começar. O FISC tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver o que está rolando pela cidade. Agentes respondam. Temos um sequestro em andamento. Solicitando apoio perto de Turtle Bay. Peter, boas notícias. Acho que aparei as arestas com o conselho. Se o teste com o cabo textidor der certo amanhã, estaremos bem. Que maravilha, doutor. Estamos de volta. Por hora, enquanto nosso pequeno incidente não for descoberto pelo prefeito. Você estará no teste amanhã? Com certeza. Vai dar tudo certo. Vamos mudar o mundo, doutor. Por mim, não inicio mais nenhum incêndio. Até amanhã, Peter. Que tenhamos sucesso. Oi, Sr. Lee. Oi, Peter. Estamos prontos para a festa. Quando quiser. Legal, eu estou indo. Vem aqui! Taxi! O que é para você? Você vai ser mexe de carro. O que é isso? 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 Mocinho, eu vou encostar esse carro agora! Mocinho, eu vou encostar esse carro! Mocinho, eu vou encostar esse carro! Nada como uma perseguição pra dar um ânimo! Mocinho, eu vou encostar esse carro! 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 Ah, adoro espalhar os valentões! Mocinho, eu vou encostar esse carro! 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 Mocinho, eu vou encostar, então! Mocinho, eu vou encostar esse carro! Pai, remestre! Projeto material! Pra falar a verdade, eu não sou muito fã da indústria farmacêutica, especialmente a de fundo de quintal! Essa vai deixar marca! Nada mais! Minha vez! Está acabando com todo mundo! Isso vai doer Você vai pagar por isso Então eu fiz que realmente estava de olho nesses traficantes de meia tigela Espera aí, que sentimento é esse? 10.80 Repito, policiais em perseguição Ocorrência em curso perto de Longaker, câmbio Encosta, antes que isso piore pra vocês Esses malucos vão matar alguém dirigindo assim Encostem, agora Encostem o carro Vocês estão pondo pessoas inocentes em risco Não nos façam da força Não façam a gente socorro, estamos sendo educados Somos cidadãos livres, não reconhecemos sua autoridade Seu veículo não é registrado, você não tem documentação Não, pelo menos não tem meu celular Aqui é só parar Não, pelo menos que eu pensei que as coisas seriam Como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Ok, obrigado pelo feedback Não, pelo menos que ele faz isso? Não, pelo menos que ele faz isso? o técnico é sobre o tecnicamente hum, tudo bem, me diga sobre isso hum, tudo bem, tudo bem como eu sei que você não gosta de wall running porque isso não é realista mas o que eu creio pode ser não prático é tudo bem você não tem que se acomodar para meus gostos se há uma técnica que faz wall running um pouco mais interessante do que a mecânica original eu posso considerar porque isso vai ser melhor qualquer coisa que não está só mantendo o tecnicamente e chegando o topo da construção é já um melhoramento mas eu ainda estou interessado o que essa técnica comprisa pode ser interessante também se você está interessado se você está interessado em postar um vídeo sobre isso eu estaria feliz de assistir muito 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 todo mais muito 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 assim, certo? um pouco mais rápido ele está realmente lutando para tirar-se contra a gravidade sim, eu sempre tento fazer isso, mas é muito difícil, sabe, para conseguir conseguir o grip no analógico, para ir aquela velocidade específica e eu realmente só me enganei para tentar fazer isso mas se você conseguir o perfil, ele realmente parece bom, certo? porque então você pode fazer algo como... deixa eu ir para essa construção aqui você pode roleplay um pul, e ir rápido e ir mais rápido, e ir mais rápido e ir mais rápido e ir mais rápido e ir mais rápido, e ir mais rápido e ir mais rápido e ir mais rápido e ir mais rápido, porque você derrubar o momento e perder o momento se você não usar ele novamente então... eu acho que eles deveriam ir para isso no original mecanique programar isso não seria difícil eu acho que The Amazing Spider-Man não, 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 não eles não fizeram isso não, não você poderia fazer algo assim mas eles não fizeram isso e é tudo bem talvez o segundo jogo Spider-Man 2 que vem talvez tenha algo assim é algo mais mais da física do jogo oh você está no PC? o você está no PC? mas realmente? é mais fácil no PC? porque no meu estereotipo de PC você pode press W para ir mais rápido e mais rápido eu espero você com essa com essa técnica hey Jotaro welcome to the swing bro mas senso obrigado por me dizer isso é muito interessante se você gostaria eu gostaria muito ver os vídeos e ver você fazer isso e misturando com o swing e tudo vai ser muito interessante mas agora que você falou eu vou tentar ser atentável e usar isso às vezes porque isso é um muito bom efeito eu eu vou te ver eu eu Ops. Não posso deixar que eles machuquem aquela vítima. Querem brigar? Esse é o dia de sorte. Eu adoro espalhar os valentões. Ops. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, his first camera. Bought in a garage sale. Still uses films. 10-10, testemunha alertou sobre tráfego ativo. Solicitando agentes em Lenox Hill, câmbio. E aí, gente, você tem receita médica disso aí? Ah, então o Fiske realmente estava de olho nesses traficantes de meia tigela. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. O que é? Ok, Supreme. O que é esse? Será que é saudades dele? Não. O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí você vai e pular novamente E você pode até parkourar em carros! Ah, eu me engano, eu me engano o carro Mas sim, usando o carro no carro agora é possível E não desculpe o flow Porque é natural como... oh, isso... mas eu esqueci é realmente difícil, porra, é difícil e o parkour deveria definitivamente ser mais rápido, espiderman deveria correr mais rápido na terra então a velocidade de swing e a velocidade de parkour é não tão perto, mas as perto de possível então o fluxo de flow é tão pequeno quando você muda de uma vez para outra e aí, tudo bom? vou chamar a polícia não chamar os policiais, por favor não quero perder a festa também oh, obrigado obrigado por fazer isso com essa mensagem de spam senso vamos lá vamos fazer um parkour concentrado subindo vamos com a mentalidade que webs são muito caros para peter e ele tem que salvar o máximo possível ok, então você tem que ir para o... eu completamente esqueci sobre o objetivo ok, vamos lá oh, cara oi 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 só estou descansando um pouco oi 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 não me pede pra fazer o negócio com a mão oi 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 Hum. Ok, eu tenho um plan. Que kakudori. Just as planned. Oh, yeah, forgetting about the parkour. Parkour! Oh, no! Oh! 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 Oh, that was good. Oh! Ah! Missed the timing. Hey! Ah! Vamos lá. 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 Tchau. A festa da May vai começar logo. Tchau. Senso, sobre o seu argumento, embora eu concordo com você, eu sinto que no jogo, esse pressão, é o mais poderoso que Peter tem, em termos de força, você sabe? Nada consegue ele tão alto, tão longe, tão forte, esse é só o poder que está nesse kick, para conseguir ele tão alto, tão rápido, eu acho que é muito forte do que tudo relacionado com seus braços, o pequeno pulo que eu mencionei antes, no meio do swing, e o ponto launch, eu não acho que esse ponto launch é tão forte como esse poder kick. Então, sobre o seu argumento, eu acho que, na minha opinião, na minha opinião, na minha parte, a parte do imbalanced é que seus braços são muito, muito poderosos, e seus braços não são tão muito. E, em uma maneira, eu acho que isso é realmente realista para a humana proporção, porque humans, humans, humans generally can jump higher with their legs than with their arms, you know, so, uh, I think that makes sense for, for Peter to use his legs a lot more than his arms, and I didn't understand, sorry, I, I tried to, but I didn't understand much your, your argument about the arms being the super power than Peter, because I, I feel that his arms are, should be a little bit more powerful actually, but I mean, yeah, there is the power and power, powered web launch, that ability that I didn't unlock, because I'm not, I, yeah, I just realized I'm using the normal point launch, right, so there's, there's an even stronger point launch than this that I didn't unlock, because I don't like it, and now I remember why I don't like it, because that felt a little way too strong for me, and having his legs being the strongest thing Peter has, makes sense for me, maybe, maybe that's why I didn't unlock that skill, because, yeah, maybe that's why I never liked the powered web launch, that's why I use the web, the normal web launch. Huh, interesting, so, yeah. Yeah, now I understand your, your, your argument, because if you consider the power web launch, it's really strong, but I also can understand that, because Spider-Man is Spider-Man, right? So, his powers range from whatever the writers want it to be. But in my opinion, I do prefer the, a little more down-to-earth Spider-Man. Okay, parkour! The Spider-Man is Producer-Man. The Spider-Man is a pretty strong one of the sides of the world. The Spider-Man is a pretty BS. The Spider-Man is truly a完璧. The Spider-Man is a pretty strong one of the men of this. The Spider-Man is the same. The Spider-Man is a nice, isn't really good. The Spider-Man is the same. The Spider-Man is a good one of the Americans. Nossa, todo mundo esqueceu a chave? Ele consegue enfrentar todos Isso vai doer Hum Dica de especialista Se você não é bom de invasão Melhor não invadir nada Oh, yeah, yeah, yeah Senzo, sobre a velocidade de corrida Você está totalmente certo Spider-Man deve correr muito mais rápido E o seu parkour também deve ser mais rápido Porque ele é físico Ele é muito mais forte e mais rápido do que qualquer outro Então, o parkour E a velocidade de corrida E a velocidade de corrida E a velocidade de corrida É um pouco estranho Isso eu concordo com você completamente Você quase não pode acreditar Que os mesmos estados estão correndo E correndo Porque o seu coro é muito mais forte E o seu coro é tão meh Há até uma mod para isso, não é? Eu acho que já há uma mod That makes Spider-Man run faster Ah, eu so wish I could put my hands on some mods Oops Não, vamos lá Não, não é? Ido Não, não é? Não, não é? Eu sei Eu sei As unidades sequestro reportado. Agentes se dirijam para Yorkville. Estou gastando um pouco dinheiro e vou tentar comprar um jogo de PC. Porque, sim, sendo um jogo de console... Depois do que eu vi... O que as modas podem fazer com esse jogo... Tudo o que as modas estão colocando nesse jogo... Não, eu não quero jogar no console. Eu quero ir no PC. Você sabe, eu preciso de 1st Person Spider-Man. Eu preciso de 1st Person Spider-Man. Essa mod é tão incrível. Eu não posso... Eu não posso ficar mais tempo sem jogar essa mod. Então, eu provavelmente vou ir no PC para o próximo. E isso vai fazer os trilhos melhor. Então... Eu nunca tinha visto Spider-Man... ...não o que... ...não o que... Eu já vi... Uh... Uh... Oh! Se você fosse convidado... Não me parece nervoso, relaxa. Eu sou quase um ser humano normal. Um bom e velho assalto. Vamos impedir esse crime clássico. Eu machuquei vocês? Que pena. A polícia já vem proteger vocês. Sparrowman! Sim, eu já fiz esse movimento. Na última trilha você recastou isso e eu fiz. Mas eu vou fazer isso de novo. Quando eu encontro outro combate, eu vou fazer esse movimento para vocês. Não vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, tudo bom? Saia, estique as pernas Isso foi apavorante Obrigado São eles, são eles os caras É, cara Nossa, é o Spider-Man Chega de truque Quem é ele? Vingarem assim Chega Oh Hum Ow I'm getting hammered over here Is this something like this? Is that what it meant? My web dodge into the wall into a finisher? Oh, that was nice That was a fun combo Obrigado Obrigado Ah, é o ibecil Vai receber pato porque os sequestradores apagaram Valeu de novo Não quero perder a festa também. Não quero perder a festa. Não quero perder a festa também. 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 É sempre bom impedir um roubo. Não posso deixar o básico de lado. Não quero perder a festa também. 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 Todas as unidades têm relatos de uma colisão com civis presos. Corpo de bombeiros no West Side. Não quero perder a festa também. Não quero perder a festa também. Não quero perder a festa também. Com essa parte do uniforme original do Chokre, eu descobri como me proteger das explosões, mas é claro que eles sempre evoluem, né? Eu espero que vocês estejam aprendendo um pouco de português nesse treino. Ou, talvez eu deveria... Ah, mas se eu turnar os subtítulos, os subtítulos vão ser em português, então não vai importar. Próximo treino, eu prometo, o próximo treino vai ser em português. Você sabe, se o Spider-Man tem um português de português, eu não sei se ele tem, mas eu vou descobrir. Eu vou colocar o meu Playstation em português e eu vou ver se o jogo reagirá com ele. E aí E aí Vamos lá. 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 I'm so slow today. Vamos lá. 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 Essa não é uma boa missão. Ah, tem uma outra aqui. Sim, vamos fazer essa aqui. Eu não lembro o que é, mas vamos fazer essa aqui. Eu não lembro. 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 Eu sei que você andou Hackeando nossas torres de alerta Can I skip this? Não fui eu Quer dizer, que torres? Nope Eu prometo que não conto pra ninguém que você tava hackeando a gente Hackear é muito pesado, mas tá Os bloqueadores emitem um sinal que eu posso detectar Só preciso ir até o Financial District e procurá-los Achei o sinal É só seguir ele Spare it, man About that, that comment you just made Imagine, imagine if you actually Have to calculate The range Of where you want to shoot the web And you shoot the web And the web falls off Depending on the range If it's too far away Like a sniper shot And you have to calculate, you know Ah, I have to aim a little bit higher For my web to shoot that And then I shoot the web there It sticks and there I can swing You know, and the swing has to be Ah, that'll be so perfect If the swing depends on the length of the web And then you have to make little calculations Every time you shoot a web You know, figuratively It's not literal calculation You just have to learn How the physics of the web Plays off Just exactly how you learn How the physics of a sniper rifle Plays off in Battlefield It's not hard It's just You have to learn it And the better you learn it The better sniper you are A better Spider-Man you're gonna be If you learn the more The intricacies Of the physics of the webs And that's gonna add to Gameplay detail And deafness That fredness I don't know how to pronounce some words Oh, where am I going? Oh Oh I accidentally dove Let me check the comments Yeah, that would be awesome Yeah That would be awesome Oh So I It's I I I I I I Capangas do Fisk Olha a minha cara de espanto Esmaga o crânio dele Você não é a prova de bombas Quem mais eu de vez? Isso vai ser uma missão Ah, isso vai ser uma missão Acabei de destruir um bloqueador Adiantou alguma coisa? Não, mas como eu já tinha dito Provavelmente deve haver vários deles Faz sentido Vou procurar Será que os Capangas do Fisk Estão envolvidos com a sacada do sistema? Fizeram uma festinha e nem me chamaram Ok Oh Eu não disse Eu chamava de um drone Que não foi Eu vi alguma Olha ele ali Aquilo Me fale Eu tenho que me livrar do bloqueador Tenho que lembrar de destruir o bloqueador Às vezes quebrar coisas é resposta Além disso é divertido Spider-Man Spider-Man, tá funcionando Comecei a captar um sinal fraco Tá meio confuso Mas se eu conseguir pegar algo sobre o Fisk E trajo O Fisk era o rei do crime Mas nunca foi de crimes baratos Quanto mais cedo o sistema for consertado Mais rápido vamos saber o que planeja Só para quais arranha-céus do bairro Eu ainda não olhei Para estar funcionando ainda O último bloqueador tem que estar em um lugar bem alto Porque eu não vou pegar Por que a gente precisa desses bloqueadores? O nosso infiltrado não desativou as torres de alerta? Alguém andou as reativando e não podemos arriscar... Achei! Hahahaha! There he goes! Oh my god! Oh hahaha! Jesus Christ! Okay, I'm just running up because I completely broke your mercy after that! Hahaha! Alright! Vai pessoal! Vamos acaso! Tchau! Tchau! Se eu fosse você, eu fugiria. Agora eu só preciso destruir o bloqueador. Hum. 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 O que eu vou agora, onde eu vou agora? O que eu vou agora, onde eu vou agora? O que 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 eu vou agora? E aí Batida de carro ali foi feia pode ter gente E aí Ah 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 Os bandidos que causaram um acidente já eram. Obrigado, achei que eu fosse morrer. Eu te ajudo, calma! Foram todos, que bom que eu pude ajudar. O que é isso? Não me virava, mas vai. Eu sou o topo de carangos. Quero um. Vamos lá. Acontece! Solicitando reforços em Koreatown. Para esse caso, seu imbecil! Todas as pessoas se param! Não sai de perto senão a gente ser dona! Agora! Não enche o soco! Não! Vocês estão pondo pessoas inocentes em risco! Não nos façam usar força! Estamos sendo educados! Não façam a gente usar força! Estamos sendo educados! Não façam a gente usar força! Estamos sendo educados! Não fizemos plano de arma! Você está voltando! O que foi? Estou vendo a ponta do celular! E aí, o Carona só tem direito de escolher as músicas. Mais bandidos, essa luta vai viralizar. A polícia pode lidar com isso. Eu espero. Oh, o que foi isso? O todo jogo foi branco. O que? O que foi isso? Oh, o lado errado. Pessoal, estou muito cansado agora. Eu não tenho nada de comer todo dia. Eu realmente preciso comer algo. Mas eu tenho um prazer de jogar esse jogo. Obrigado a todos por assistir. Foi incrível ter vocês aqui. As conversas, as conversas. E ter vocês aqui. É sempre muito bom. Obrigado a todos por estar aqui. Eu agradeço vocês todos. Espero ver vocês na próxima vez. E tenha um bom dia. Tchau, pessoal. Até a próxima vez.